Claro, gente, eu preciso contar que o curso de outubro também está pronto e sendo divulgado, aberto para venda de ingressos. Você já pode adquirir tanto o curso de setembro dos livros de Samuel, Saúl e Usurpador Davi, quanto o curso de outubro. Outubro rosa está aí e nós não vamos tratar essa questão com leviandade. Ah, só usar uma cor cor-de-rosa que está tudo bem. Não, as mulheres precisam parar de ser silenciadas e por causa disso eu criei o curso deusas loucas e feiticeiras, as mulheres da Bíblia. E nós vamos viajar por mulheres incríveis, mulheres que são vilanizadas, Jezabel, Tamar, Raab, Batiseba, Miriam, Eva, Sarai e muitas outras, para uma viagem no mundo das mulheres da Bíblia com as deusas ao seu redor. O que elas realmente têm a nos dizer, o que realmente está em torno das suas narrativas. Esse curso será administrado em outubro, nos três primeiros domingos de outubro, também com aulas gravadas para você assistir quando quiser. E nós vamos ter muito o que falar e todos os que adquirirem esse curso, deusas loucas e feiticeiras, as mulheres da Bíblia, estarão concorrendo a este livro aqui. E é lançamento 2022, as origens da Torá, novas perspectivas, novas descobertas arqueológicas e novas perspectivas do Israel Filkenstein e do Thomas Homer. Então adquira já os seus cursos, os seus ingressos, não perca a oportunidade, porque nós temos muitas coisas importantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto